Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir No meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Porque a dor Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino Vem nos chamar Até separado É preciso lutar Eles vão ver Eu sei Eu sei No meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir O meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar O meu coração Oi gente Tudo bem com vocês? Então vocês sabem que lá no meu Instagram e no Facebook Eu fiz uma enquete se vocês preferiam Essa música do Tarzan ou a música do Se Uma Estrela Aparecer do Pinóquio E a que ganhou foi Se Uma Estrela Aparecer Tanto que eu já gravei no canal se você não viu Tá aqui nos cards E como eu amo muito essa música do Tarzan também Eu resolvi gravar ela pra vocês porque elas ficaram muito perto na votação Então se você gostou desse vídeo dá um like Se inscreve no meu canal, ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo E segue minhas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo Porque de vez em quando eu vou fazer essas brincadeiras Pra vocês poderem participar e poderem escolher junto comigo as músicas que eu vou cantar do canal Então um beijão gente e até a próxima!